Tipo, você as vezes com um capa 3 vale mais do que um capa 2, tá ligado? Com mais vida. Ah, mentira. Sério mesmo com um capa 3, não é mais do que um capa 2? Não, miada, miada. É, miada. Porque tipo, a diferença do nível é a porcentagem de dano que você segura, tá ligado? E aquele número é só o tanto que ele vai durar. Ah, entendi. Mas na real depende muito também. Tipo, você pega um colete 3. Então tipo, se o colete 2. Se você pega um colete 3 com 2, você vai pegar o 2. Ah, mas aqui é o azul lá, galera. Bora? Bom chão. Bora, bora. Então tipo, se o capa 3, por exemplo, tem 20 de vida. Ele vai segurar um tiro de carta, tá ligado? Aham. É porque é porcentagem então de dano que ele absorve. É, exatamente o que ele segura. Isso que significa o nível. Aquele numerozinho lá não é nada mais do que a duração da parada. Bem importante isso. Nossa, os caras caindo lá em cima já, viado. Eu tô aqui embaixo já, mano. Como assim? Tem cara aqui? Tem, mano. Tem dois times. Tem, mano. Tem uma galera aí. Não quer cair aqui pra direita então, galera? A gente aborta a missão aqui, ó. Direitinho antes. Ó, antes da direita aqui, onde eu tô. Mas tem o restaurante? É. É. Acho que aqui não tem que tacar ninguém, mano. Esse jogo a gente tem que tacar isso aí. Eu vou cair nas casas, um pouco mais pra frente, que aí já não vai ter mais nada. Porra, Marcião. Fala tu, velho. Já peguei aquela 12 roubada. Peguei agora também. Agora é eu. Na trocação, bicho. Não tem pra ninguém, mano. Qual a 12 que eu tô falando? Aquela roubada lá. Aquela épica. Ah, tá. Não é. O volante do jogo, pelo menos, tu vai com uma arma e ela já tá carregada, né? Sim, exatamente. Nossa, Didi. Que susto, demônio. Puta, que satanás. Sangue de Jesus tem poder. Que susto, meu querido. Ein Schoel. Ein Schoel. Pô, a dificuldade é que eu vou lá, né, galera. Tá ligado. Ah, meio longe, pô. Vou lá no túnel lá, ó. Vi uma parada lá. Vou lá no túnel com você, Muzão. O Murilo, ó. Onde é que já tá o Murilo, já? Ah, eu falei que ia vir pra cá, que aí não ia sobrar luz pra gente, pô. Pô, aí, pra cá já é safe, hein, galera, ó. Tô indo com o Didi, pô. Ah, que nem era... Ah, tem sim, pô, lá. O que que é esse lugar aqui, mano? Só uma passagem, só? Ó, tá dura pra gente. Muzão. Aí, ó, arma aqui, ó. Ele é 12 God. Tá todo mundo de 12 God, velho. Aí sim. Eu não. Tô com a 2 Brostar. Você não merece, velho. Tá longe pra caralho do time. Como que você vai jogar safe, pô? Cadê o time? Tô indo. Nossa, queria fazer um piqui, mano. Que merda. Não tem alto lan, tchau. Por aí. Eu destruí o monte de carro. Aí, você viu o Marcio e o Burilo? É, SOS? Passou pra eles, Vini? Não, não passei, não, velho. Esqueci de passar. O jogo SOS, mano. Que é tipo um reality show. É que tem que ver, na moral, se os caras curtem esse estilo de jogo, né? Eu curto uma cara. Ah, o Marcio curte. O Marcio curte. Ah, mas, ô Didi, mas eu tenho que ver. Eu acho que eles não vão conseguir, porque é só... Você viu? Quando você vai fazer o cadastro lá, tem que mostrar Twitch ou YouTube. Provavelmente, eles vão ver a quantidade de seguidores. Mas os dois tem, cara. Não, mas tem que ver a quantidade de seguidores. Pra ver se isso libera pros caras. Ah, mas puxar ela tem a tapa, ó. É, né? Tipo, a pegada é mais ou menos assim. A gente fica num mundo aberto. Aí tem... Quantos participantes, você lembra? 16. Acho que tem 16 participantes. 16 participantes. Aí, tipo... Você tem que achar relíquia e sair da... É tipo um jogo voraz, tá ligado? Aí, você pode procurar item, consegue achar relíquias, tem drop também. Tipo, você acha um sinalizador e atira pra cima. Aí, vem um drop e cai em você. Só que daí os caras... É tipo... Só pode sair... É online? É online. Mas, por enquanto, tá em alfabeto, pica fechada. É. Tipo, só pode sair 3 da ilha, mano. Só tem 3 relíquias, tá ligado? E você, quando você tá na ilha, você tem que procurar os itens e você pode fazer alianças. Até 5 pessoas. Só que só sai 3, não adianta. Pode ser. Aí... Não, pode crer. O problema é que... O negócio pode fazer aliança feia também. O lance... É, exatamente. Tem que ficar ligado com o lance de traição. O cara... Vê que você tá com a relíquia, te matar pra pegar a relíquia, tá ligado? Mas o que que é a relíquia? Tipo, é só algo que você carrega? É um item. É, você tem que achar. Você tem que achar um item. Tipo, é um item especial no jogo. E já passaram aqui, mano. Já passaram aqui já. Tem baú aberto. Tipo... Tipo, no final... Se quem tem a relíquia, chama o... Consegue chamar o helicóptero e aí ele vem te buscar, entendeu? Não, pode ficar... Nossa! Aí na... Olha esse caminhão. Aí na... Lá tem um baú lá em cima que eu vou pegar. Que bizarro. Aí no jogo, galera, tem... Mas tá tendo um orgasmo agora. No jogo também tem uns bichos, mano. E você... Tipo assim, se o bicho te infectar, você vira bicho também, mano. Nossa, ele pegou uma W. Pegou uma W, mano? Nunca havia W nesse jogo. Você não só morre não, mano? Não, mano. A Cintia falou que se você for infectado pelo bicho, você vira o bicho, mano. E aí, que merda, hein? Aí tipo, você não viu naquele vídeo do Alan que eu te mandei que ele... Que ele ficava com uma injeção? Que ele tomou uma injeção? É, mas eu não sabia disso. Ele morreria. Perderia a vida até morrer. Então, na real, eu não sei se ele morre... Já passaram aqui, Spain, Marcio. Eu acho que ele só morre se, tipo, um outro player matar ele. Se ele morrer infectado, aí ele vira o bicho, eu acho. Não sei. A gente tá fazendo o mesmo caminho que o cara... Opa, tira aqui, hein? Opa, tiro. Acho que é da casa ali na frente ali, ó. No SW, eu acho. Eu acho que foi em Lima. Acho que veio lá do SW, mano. Cara, só tô de 12, velho. Alguém tá de AR? Não. Não. Não tenta fugir, velho. Ih, caceta. Tá perto, hein? Foi em mim, essa porra. Vou dessa bosta, essa arma. Foi em mim de novo. Não sei de onde. Caraca, brecha. Olha que bonitinho, galera. Olha que bonitinho. Trabalha, seus cachorros, velho. Os caras dando tiro pra gente. É. Tomando tiro e nem com o cara... Brincando, velho. Meu Deus. Ah, a gente já falou que quando você se transforma, você perde o controle do personagem, o DJ, hein? Tipo, não é você que joga. Putz. Mas é bizarro. Eu tava vendo lá, aquele vídeo lá, mano. É muito complexo o jogo, mano. É meio dificinho, velho. Ah, eu não achei não, mano. Eu acho que é o lance de... De quem tem a sorte de achar relíquia. Não, mas o próprio, tipo assim, eu tô falando, pegar a faca, daí tipo, a pegada de você, você consegue jogar a faca no cara, tipo, tem uma par de coisa que você consegue fazer. Que irado, ó. Não, é maneiro. E tipo, porque assim, matar aqueles bichos, ele só pode dar uma atrapalhadinha, né? Porque não é tão difícil matar eles. É, também não achei. Mas eu acho que tem bicho mais forte. Um hostilão Dark Souls. Dá uma, se afasta, defende e dá outra. Ó, essas casas não tá luteadas, não, ó. Ou não. Tem até um negócio... Vou lutear e sai fora, sai fora. Ó, acabei de ver o cara cata na cidade ainda. Opa. Então, fica ligado aí. Ih, tá luteado sim, DJ. Tá sim, DJ. Não, tá tudo luteado, não. Tá tudo luteado, não. Ó o drop ali, ó. É esse bagulho? Aham. Olha ali, ó. Bem no 165. Ih, é longe pra cá, não. Opa. Oh, mania. Aham. Nem deu de escutar daqui. O nome do jogo é SOS, galera. Porque a gente tá conversando aqui. Eu tô vendo eles. Aí embaixo de você, Márcio. Embaixo de você. Vini, indo pra só entrar... Na sua casa. Entrando na sua casa, eu acho. Tá na minha casa mesmo. Não, na real tá atrás da minha casa. Ah, vai ser foda acertar a T-Sniper essa porra. Olha, não acerta de jeito nenhum, velho. Ah, não. Nossa, em cima de você, Márcio. Tô arrostando aí. Tem embaixo também. Deitei. Ai, tomei, 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 tomei. Embaixo de você tem, Márcio. Eu tô travada, não tô saindo da casa de forma nenhuma. Galera, embaixo aqui tem. Tá, show. Eu não sei onde vocês estão, velho. Ah, tá todo mundo muito longe um do outro, velho. Tá subindo aí, Márcio. Ah, não. Ah, não. Subi na escada. Vini, na sua frente, cê viu, né? Batei um aqui, mas vai vir outro em pé de mim. Deitei. Aí na sua frente, eu deitei um, deitei um. Tô vendo, tô vendo. Eita. Onde tá outro? Onde é que tá outro? Em cima. Tá bom, já era. Deitinho pra caralho. Caralho, velho. Nois. Ô, pera aí, galera. Vai tomar nos seus cus, hein? Não, não, não. Vou pra jogar a T-Sniper aqui. Pode. Deixa uma R aí pra mim, na moral. Na Humilde, na Humilde. Eu não tenho R, eu não tenho R. Eu só tô de 12, velho. Tem uma aqui. Essa aqui? Ah, essa aqui não é bem uma R, não é mais tudo bem. Pô, essa 12 é muito boa, velho. Sim, mano. Eu também achei, velho. Perfeita. Eu tenho uma bala de Sniper. Gostei de ver. Essa 12 é muito roubada, velho. Meu Deus do céu, sem dúvida. Nossa, olha. Galera, safe, bora. Safe, partiu, 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 safe. Bora, 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 bora. Galera, bora, tá muito longe, bora. Nem pensa, só vai. A bondade dá menos, tá ligado? Ai, vou lá aqui, tá ligado. Vou me relá-lo, tá ligado. Só vamos, só vamos, só vamos. Vai, ô Mine Crash. Vamos embora, filho. Tô indo, tô indo. É que tem um baú aqui embaixo. Preciso de munição. Não, que se fuga o baú, velho. Vambora, mano. Vambora, vai, vambora, vai. Tá muito longe, velho. Eu não tenho nem kit, mano. Alguém pegou os kits dos caras lá? Eu tenho, eu tenho o ligador. Eu tenho a bondagem, só. Não tenho nada. Quase nada, não vai dar. A gente vai morrer pro safe, velho. Não, não vai não, não vai não. Vai não, relaxa, relaxa. Vambora, vambora. De novo essa merda? Não, vambora. Dá pra chegar, dá pra chegar. Relaxa, dá porra nenhuma. Vambora. Você tá vendo o jagarim, pelo menos. Ué, tá contando... Ah, esse tempo é o que tá contando. É o tempo que vai demorar pra fechar. Até bater, até bater lá. Ah, vai dar assim, eu acho. Não tem mais que vai dar. Ou não, na real. Sei lá. A gente tá muito longe. Não, a gente vai tomar dano, mas... A gente vai tomar dano, mas a gente vai chegar assim. Vai que não tem ninguém enchendo o saco esperando aqui, velho. Aí é difícil. Ah, dá pra chegar de boa. Não vai nem tomar dano, não. Uhum. É, o retardatário vai tomar, velho. Eu vou tomar. Não, nem vai. Nem vai. Didi, toma safe. Olha os barulhão. Olha os pipoca. Ah, meu pai do céu. Já tem que ir aqui. Ah, aham. Já fizeram uma escada aí, velho. Já viu os caras? Tô nas casas, nas casas. Eu tô vendo, tô vendo ali na casa. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Vambora. Aham, aham. Espero entrar no safe. Não, nem espero entrar no safe, velho. Não, eu só quero entrar no safe. Ah, tá. Vocês não querem ir lá pegar eles, não? Eles estão caídos. Tem um cara caído. Então vai, então vai. Vambora, então. Onde que tem o cara caído? O Will já tá na puta que pariu. Eu falei que eu queria entrar no safe. Não, você não entrou no safe. Não, mas entra por onde a gente entrou, né? Não, não. Aff, maldito. Tá aqui, hein. Vamos estar perto do safe. Galera, vai na miúda. Vamos ganhar essa porra, velho. Eles devem estar se relando. Eles devem estar se relando. É, vamos junto, vamos junto. É. Eu tô parado aqui por isso. A gente nem sabe onde os caras estão ainda, velho. Dentro dessa casa aqui, esse par. Tinha um cara fora aqui na minha frente, velho. Eu não vi se ele morreu ou se ele matou. Vamos entrar no... Vamos entrar no... Ah, na direita, Murilo. Direita sua. Lá em cima da torre, ó. E ela corre lá. E aí, ó. Tem um aqui na minha frente, atrás da casa. Tô vendo aqui atrás da casa. Tem aqui, chegando aqui. Aqui na minha direção. Chegando em mim, chegando em mim. Ó, já vi um aqui, ó. Tá aqui na frente, na frente aqui, ó. Correu, voltou, voltou. Já vi dois aqui, ó. Já vi dois aqui. Dois atrás da casa, galera. Tá. Marcio, dois atrás da casa. Outro que tá dentro da casa aqui. Três. Eu vi três, vi três. Vi três. Não viram a gente, não viram a gente. Ó, tem um em cima da... Tem atrás da casa. Ó, tem um aqui em cima da... Eu acho que ele tá te vendo. Acho que ele me enfiou, hein. Não, tá não, tá não. Lá em cima, lá, ó. Cara, ele não me enfiou o time lá. Eita, caceta. Galera, tem aqui na esquerda também, mano. Ih, caralho. Tem um cara... Uma mina de sniper na minha esquerda. Ih, tem outro time. Aham. Putz, galera, fudeu. Ela tá construindo algo. Ela tá construindo algo. Galera, fudeu, mano. Tem nego na esquerda aqui, galera. Ó, eu vou com vocês. Porra, não jantou. Ih. Na direita também, ó. Deitei. Deitei. Vamos vazar, velho. É, vamos vazar, mano. Tem três times aqui, rapaziada. Tem três, mano. Vamos vazar, eu tô vazando. Tem gente aqui, ô, Marcio. Tem gente aqui. Tem muita arma aqui. Não, vambora. Tá, vaza. Não, é, eu tô vazando, eu tô vazando. Tem gente aqui, Marcio. Tem gente aqui, eu vi gente aqui. Vai fechar, vai fechar. Pode começar a fechar em 20 segundos. Tá todos na mão já. Eu também. Ó, galera, vai miúda que aqui tem gente, tá? Eu vi gente aqui. Vai o cara aqui, ó. Onde? Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Tem dois, cê viu, né? Um na casa ali na esquerda. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Aqui, ele tá colado na minha frente. Nossa, ele tá em mim quase. Tá rushando aqui, tem dois. Virou a gente aqui, morreu. Deitei, deitei, deitei. Foi, 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 foi. Tem magic kit, tem magic kit. Ó, só tem mais nove, hein, galera. Deve ser só os caras, hein. Deveria ser os indivíduos de munição. Cara, deixa eu pegar uma R boa aí, na moral. Eu vou pegar uma R boa e um magic kit, por favor. Ah, deixa eu trocar. Tem mais algum kit full aí? Não, kit full não. Eu peguei um kit full na real. Eu tô sem munição de sniper. Eu acho que eu vou usar um kit full pra ficar... Segura o control e arrasta. Não, eu já tentei ir já. Aqui na frente, atrás da casa, atrás da casa. Calma aí, tô usando o kit full, peraí. Já, tá bom. Ele entrou na casinha... Um skipinho aqui. Ah, é? Aham. Ah, droga. Não, 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 peraí. Peguei a porra da arma errada. Queria pegar a porra da... Atrás do skipinho. Eu queria pegar a bandagem, mano. Tô sem bandagem. O skipinho não quebra, Alec. É de porra. Tu tá errando todo, porra? Não, Alec. Bateu lá. Vem pra cá, time. Olha onde é que eu tô. Vem pra cá. Ele tá ali atrás ainda. É, vamos ficar juntos. Galera, vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos, velho. Tá, vamos ficar juntos. Tô tomando tiro. Tem nem aqui em cima, velho. Não, tô não, tô não. Tem, tem mesmo. Vamos correr pra safe por baixo aqui. É, vamos adiantar, velho. A gente pega safe e espera os caras, pô. A gente já vai construir as paradas nossas aqui, ó. A safe é pra cá, né, Didi? Pro outro lado aqui. É pra lá, pra lá. Só que tu dá uma volta aqui, ó. Porque tem gente lá em cima. O Márcio tá indo pra ele. Faz o quê, Márcio? Não é aqui, cara, tá? Mas, ô Márcio, você vai... Márcio, a gente tá o time todo aqui atrás já. Porra, mas tava aqui um tempo. É, velho. Você vai morrer aí. Vai ficar reclamando aqui. Ok, bababá, mimimi. Tô indo aí. Aquilo é um drop? Não sei, cara. Nem sei o que é aquilo. É verdade. Que lá é um drop? Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. É sim, é sim, é sim. É sim, é um drop. Caralho, que da hora, velho. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver antes de você pegar. Calma, é igual uma caixa. É igual uma caixa normal. Ah, tá. Peguei a sniper aí. Isso aqui é meu. 10 balas. Não, pera aí que eu vou usar isso aí. Pera aí. Deixa eu só... Nossa, pode pegar. Ô, ô, nego vindo, nego vindo, nego vindo. Vou atrás aí. Faz uma barreira aqui, Didi. Tô indo, tô indo, tô indo. Que eu vou pra trás dela. Aonde, aonde eu moro? Ó, acabei. Ó, aqui, aqui é NW. Galera, tem só dois, mano. Tem só dois, velho. Tem só dois, mano. Nós quatro e dois. Ah, então são esses dois que eu acabei de ver. Vem, você vem aqui. Tô subindo com o Didi. Tô subindo com o Didi. Olha aqui pra direita. Olha aqui pra direita, hein. Vai que falta 20 segundos. Cara, o cara me deu um tiro, velho. O cara é bom, hein. Nossa, nossa! Ai, tomei. Que isso, mano? Vai, vai, vai. Que isso? Que arma que os caras tão jogando, velho. Que que é isso, cara? Com rifle. Bora, Márcio. Nossa, eu já... Vocês conseguem me ver aqui? Não, acho que não vai dar, mano. Os caras tão marcando nós. Que isso? Ai, porra, você tá vindo... Mano! Mas a gente tava subindo, a gente tava subindo. Olha quanto tempo fiz a rampa pra gente, mano. Mas a gente tava subindo, velho. Cara, eu tava subindo. O cara me deu, tipo, todos os tiros em mim. Todos, o cara não errou nenhum tiro. Faz um negócio aí, Márcio. Faz um negócio aí, Márcio. Faz um negócio aí, vê se você consegue fazer. Fica parado, fica parado. Caceta! Tem medkit? Tem um do Murilo ali. Nope. Tem medkit não. Pega a minha sniper ali. A minha sniper é muito boa. E é a única arma que funciona nesse jogo. Ela é RPG. Como é que eu pego essa merda, velho? Tem tanta coisa aqui. Vai clicando. Uma hora você pega ela. Ah, nem dá, velho. Eu vou morrer pro safe. Ai, tá tudo aqui na minha frente. Tudo atrás do Didi, hein? Vai que não, velho. Ah, velho. Tô com cinco de vida, hein? Deitei um. Peguei safe, peguei safe. Dá pra salvar o Didi? Marca aí que eu vou salvar o Didi. Marca aí. E olha o cara. Marca o cara que vocês mataram. É a gente contra dois, né? Não, eu deitei um. Deitei um cara. Esse cara é hacker. Não é possível, mundo. Esse cara é hacker. É hacker. É hacker. Esse cara é hacker. Não é possível. Você não tá entendendo. Ele matou eu e Vini com um embote. Eu não tava nem aparecendo. Nossa. Olha lá. Ele é hacker. Ele é hacker. Que isso, velho? Didi, consegue ver? Eu não gosto de jogo assim, tá ligado? Tem muito hacker aqui. Ele tá onde? Ele tá onde? Tá no sentido 300, mano. Na montanha. Lá no carro. Lá no carro. Lá no carro. Tô te revendo. Eu não tenho kit. Eu não tenho nada, velho. Eu tenho uma atadora. Ele é hacker. Ele é hacker. Meu Deus, velho. Cara, qual o sentido do cara usar um embote? Na moral mesmo. Aí, Vini. Espera aí. Não vai dar tempo, vai. Dá, pô. Ah, dá. O cara jogou uma fumaça azul. O que é isso? Ridículo. Filha da mãe, velho. É, velho. O cara tá de hacker. Ridículo, velho. Olha lá, tá vendo? Já vi, já vi. Tá marcando aqui bonitão, mano. Sim, eles sabem onde é que vocês estão. Eles sabem tudo. Ah, lá. Ué, tá os dois já? Ah, tá os dois vivo. Deve ter revivido. E eles estão safe, mano. Só que na hora de botarem a cara, eles vão morrer ali. Não tem jeito. É, eles estão safe lá, pô. Tipo, se vocês botarem a cara, eu vou morrer. Aí, aí, ó. Que? Ah, para, velho. Para, mano. Para, para. Estão no carro, no carro, Júlio. No carro. No carro. Ele... Ele nem te viu, tá ligado? Ele estava atrás do mato, ele matou. Ó, olha só. Olha isso, cara. Viu? É, ele é muito hack, ele é aquele. Maravilha. Mais que lixo, mano. Que lixo, velho. Nossa, que nojo dele. Mais que lixo, velho. Nossa. E não tem nem como reportar, mano. Olha isso, que lixo. Ah, vou até cantar depois dessa, velho. Na moral, depois dessa aqui, eu parei, velho.